Três simples movimentos, três simples exercícios. Vamos começar 15 segundos cada exercício. Agora vai ficar mais fácil para você entender. Vamos começar com agachamento, tá? Foi. 15 segundos. Isso. Pode agachar até 90 graus, não tem problema. Pega o ar pelo nariz, solta pela boca, não prende a respiração. Vamos lá. 4, 3, 3 minutinhos e nada mais. Aí, polichinelo. Polichinelo. 15 segundos de polichinelo, tá? Pega o ar pelo nariz, solta pela boca, não prende a respiração. Esse é o segundo exercício. Sem impacto. Se você tem problema com impacto, esse exercício não tem impacto, vamos lá. Agora o outro frog lá embaixo. 15 segundos. Perna contrária, vão contrária. Isso, perfeito. Faz em seu tempo e na sua velocidade. Se você tiver que fazer um pouquinho mais devagar que a Gabi, não tem problema. Aí, levanta. Polichinelo de novo. Vamos lá que eu nem estou incêndo aqui, né? Estou de folga hoje. 9, isso. Dá um sorriso para a câmera. Isso aí. Dá para fazer exercício sorrindo. Isso é bom, cara. Vamos lá. 2, 1. Aí, agachamento. De novo. Vamos repetir mais uma vez esse ciclo. Segunda vez repetindo esse ciclo. Depois a gente tem mais uma repetição para fechar 3 minutos. Isso. 6. Sempre joga o quadril para trás, para o joelho não vir para frente. E não forçar o joelho, tá? Aí, agora, polichinelo. 15 segundos de polichinelo. Perfeito. Ótimo. Respira. Não prende a respiração. Vamos lá. 7, 6. Depois aqui a gente vai para o FROG, que é aquele movimento lá embaixo. Todos os exercícios aqui têm impacto. Vamos lá. Se você tem problema na articulação, no joelho, enfim, coluna, esses exercícios não têm impacto. Óbvio, é sempre importante você pedir uma liberação para o seu médico, tá? 4. 3. 2. 1. Levanta. Polichinelo. Vamos lá. Tá dando pra soar. Tô vendo aqui que ficou soado no bigodinho aqui da Gabi. Vamos lá. Sorri pra câmera. Isso aí. Sorri. 7. 6. Já lindo hoje, hein? Vamos lá. 3. 2. Agachamento agora. Mais um ciclo de agachamento com o FROG e polichinelo. Se você tiver dificuldade de agachar 90 graus, comece fazendo o agachamento a 45 graus, que não tem problema. O importante é você fazer da sua maneira e de chegar até o final. Aí, polichinelo, 15 segundos. 3 minutos pra você sair do sedentarismo e começar a reprogramar, a dar um choque nesse metabolismo aí que tá bem devagar. 4. 3. 2. Vai lá. FROG. Último depois, polichinelo. Vamos lá. 15 segundos. Mão contrária, pé contrário. Isso. Nesse movimento, lembra de contrair o abdômen pra não cair o bumbum e não bater no chão. 4. 3. 2. Aí, levanta. Polichinelo. 3 minutinhos. E de 3 minutos eu te devolvo a vida. É isso que eu falo, cara. 3 minutos, cara. O que você consegue fazer em 3 minutos? Você vai dar uma rodada por estreito, tá? Então vamos lá. 2. 1. Aí, 3 minutos. É treinamento completo. Vamos lá. 3. 3. 4. 5. E aí, 3. E aí, 3. E aí, 3. E aí, 3. E aí, 3.